Conheça agora a história de sucesso da arquiteta Elaine Stefani. Com determinação e vontade, ela vem garantindo espaço no ramo da arquitetura. A empresária Elaine saiu do interior de Goiás, sua terra natal, para ir em busca de seu sonho. Chegou a Campinas ainda muito jovem. Aos 18 anos foi morar com uma amiga. Conseguiu entrar em uma conceituada faculdade e lá desenvolveu todo o seu potencial em arquitetura. Junto com uma sócia, ela foi minha colega de faculdade. Em 2007, com a saída dela, eu montei o Corivi da arquitetura. Tornando sonhos das pessoas em realidade, a arquiteta desempenha trabalhos estéticos da obra, tornando-a mais funcional, mais atraente, mais humana. Escolhendo todos os materiais de acabamento, participando de todo o processo, se diferenciando dos demais nesse aspecto e também sempre fazendo trabalho com qualidade, com muita garra e superação. Trabalhar com bastante honestidade, transparência, passando a segurança que o cliente precisa. Na verdade, a gente procura trabalhar dando essa segurança de que tudo vai dar certo, que vai encaixar no seu orçamento. Com o sonho de criança realizado, a empresária Elaine diz que busca sempre seu limite para agradar todos os clientes. Na verdade, a gente entrega a chave na mão para o cliente. Nós começamos desde a concepção do projeto até a parte de paisagismo. A parte principal mesmo seria esse relacionamento entre o cliente e nós e os prestadores de serviço e fornecedores. Ela realiza sonhos de qualquer pessoa, de qualquer classe social. Não distingue isso. Fazendo com que ela se sinta satisfeita a cada trabalho realizado. Com tanto sucesso e humildade, ela conta como se tornou uma empresária de sucesso e fornece valiosos conselhos para quem deseja abrir um novo negócio. Eu tenho sempre contato com os corretores para saber como que está o andamento da construção, como que está todo esse panorama. A gente sempre precisa ter esse relacionamento com outras pessoas para que elas possam também te indicar para outros.